Dica número 6, sensação tabágica. Olá a todos, meu nome é Daniel Coutinho e sou médico especialista em epidemiologia, dedicado à área da sensação tabágica. Parado de fumar é a intervenção mais importante e que provavelmente maior impacto terá na sua vida e que apenas depende de si. Podíamos estar aqui, neste vídeo, durante horas e horas a enumerar os malefícios do tabaco, mas nos dias que correm, qualquer um de vós tem a perfeita noção que o tabaco faz mal e é um hábito terrível. Vamos nos focar então nos benefícios de deixar de fumar. Esses são enormes, são imensos e todos nós gostaríamos de passar por eles, todos nós gostaríamos de poder ver os nossos netos crescer, todos nós gostaríamos de poder saborear uma francesinha, incrível, todos nós gostaríamos de dar um pequeno passeio de bicicleta e não sentir que alguém nos está a puxar ou a tapar a boca e impedir de chegar mais longe. Motivado? Espero que sim, porque esse é o primeiro passo para alguém que fuma conseguir deixar de fumar. Esse passo é o mais importante e pequenas ajudas podemos sempre ser complementadas e são também muito importantes, pequenas estratégias que qualquer um de nós pode fazer, como contar cigarros, tentar não fumar aqueles cigarros que lhe sabem melhor e indo de desafio a desafio, pé em pé, dando pequenas vitórias até ao grande momento, o momento em que traça um compromisso, um compromisso para tentar e efetivamente deixar de fumar. Nesse momento, sozinho, com apoio do seu farmacêutico ou com apoio inclusivamente do seu médico, que o poderá orientar, poderá apoiar, poderá incentivar a tentar deixar de fumar, você pode atingir esse grande objetivo e aí conseguir finalmente saborear aquela francesinha deliciosa sem sentir aquele sabor horrível a tabaco. Força, foco e muita vontade. Com o apoio de todos, você consegue. Agora que já partilhei consigo algumas dicas, deixe de fumar pela sua saúde.